Oi, tudo bem? Hoje é dia de tutorial e eu gostaria de mostrar pra vocês uma maquiagem que é aquela coisa assim ó, tem um casamento, um casamento muitas vezes que começa no entardecer né, e aí vai até a noite, então pede uma maquiagem mais calminha, mais tranquilo, nada muito drag queen, mas eu quero ficar com cara de quem dá maquiada, eu quero ter um olho marcadinho e eu quero uma maquiagem que me deixe simplesmente linda, uma maquiagem que combine com tudo, os acessórios prata, dourado, ouro velho, prata velha, sei lá, o que for de cor, o bronze, então olha aí ó, nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem que ela é leve peronomútil, né, com uma boca leve peronomútil, né, uma coisa mais coral, que eu acho que fica muito bonito, por exemplo, com acessórios ou até com um vestido azul, eu acho que o azul azul marinho, com o coral, o coral traz uma vida pro rosto, então eu achei que esse batom claro assim e colorido dá uma composição bonita com essa coisa do neutrin, não pode ir travesti amiga, tu não pode ir com muita maquiagem, não pode pesar demais, porque na luz do dia fica feio, então vamos pegar leve, no tutorial eu vou mostrar pra vocês dicas de pele, como fazer uma pele legal, uma pele boa que vai te durar e que tu não precisa colocar isso aqui de base. Quer dar uma olhada? Vem comigo. Eu vou começar preparando a minha pele com a base Naked Skin, essa aqui da Urban Decay, a cor dela é a 4.0, acho que ela cobre bem, mas ela deixa uma pele com cara de que não tá cheia de base. Tem gente que gosta muito de pele super carregada. Ok, quem sou eu para dizer que não, né? Mas acho que conforme a gente tá indo nessas coisas de tendências de moda e tendência de maquiagem, essa coisa da pele muito carregada, da pele muito assim, tá meio que caindo. Aí tu vai me perguntar, mas e o primer? Bom, gente, assim, o primer eu, pra quem tá em casa, pra quem vai fazer sua maquiagem em casa, eu acho que o primer, se tu tem aquele que tu ama da vida, que tu sabe que ele vai ficar leve, vai deixar a tua pele gostosa, a pele bonita, eu acho que aí vale a pena. E primer não pode ser pesado, senão ele vai te deixar mascarada e ele vai até piorar o aspecto da base. Então, uma base que poderia ser linda, incrível e natural, ela vai ficar terrível, pesada, toda marcada no rosto, tá? Então, o primer é uma coisa relativa, tu não é obrigada a usar primer, tá? Hidratante é obrigatório. Pele bem hidratada que vai garantir que a tua maquiagem vai ficar impecável. O pincel que eu usei pra aplicar a base foi o da Vult, número 12. Bem, agora eu vou corrigir a pele, olheiras e tal, com essa paletinha aqui, tá? Pra minha pele, eu tô usando essa cor aqui, ó, do meio, aqui, que é a mais escurinha um pouco, porque as outras realmente elas são bem, bem claras. E aí, fica com aquela tarja branca aqui embaixo do rosto. Agora o pó, eu vou usar o Blotch Powder da MAC. A minha cor é a Medium Dark, que de Dark não tem muita coisa, ele não é uma cor muito escura, vocês podem ver aqui, ó. Ele não é muito escuro. E eu gosto dele por quê? Se tu vais num casamento, principalmente durante o dia, que tá muito quente, né? Verão, aquele calorão, o Blotch, ele vai ajudar a evitar e vai dar uma segurada na oleosidade. Né? Então, ele é um pó bom pra retocar. Se tu quiser levar na bolsa, só o pozinho com um pincelzinho, assim, desses. Não esponja, tá? Pelo amor de Deus. Vai passar pó com esponja na cara, porque vai ficar um horror, fica tudo em relação. Bom, feito isso, vamos aos olhos, tá? Eu vou usar Naked 2. Bem, eu vou usar primeiro a Buricol, que é uma cor pra iluminar, que é essa aqui, que a propósito está quase no fim. Né? Eu já tô, você tá começando me dar um sinal de desespero, assim, de que está acabando a sombra. E agora, nós vamos fazer aquela aplicação básica de sempre. Depois disso, eu vou fazer uma marcadinha de côncavo bem leve com a Tease, que é uma mais fosquinha, tá? E ela é boa pra fazer essa marcadinha de côncavo e ela fica bonita, dá uma cor, uma cor ideal, assim, um tom de pele um pouquinho mais escurinho, ó. Então, ó, coloca aqui no cantinho externo e depois a gente vai trabalhar o côncavo. Quem tiver olho fundo, nem precisa marcar muito esse côncavo, tá? Porque ele já é naturalmente marcado. O que importa é que o pincel seja macio, tá? Agora eu vou usar um pincel assim, ó, chatinho, desses aqui. Vou pegar a mesma cor, né, a Tease, e vou aplicar aqui embaixo, nessa linha aqui, ó, bronze, bem tranquilo. Pode usar nessa paleta da Naked 2, tu tem duas opções muito legais. Uma é essa aqui, que é a Snake Bite, que vocês podem ver que eu amo ela, porque ali, ó, já tem um buraco. E a outra é a Suspect, essa aqui, que são dois tonzinhos, assim, ó, bem bons, bem neutros, assim, e bem bonitos, de deixar com aquela cara de look de revista, cara de bonita. Então, hoje nós vamos usar a Suspect, que é mais, mais clara, mais aberta. E aí, a gente usa dedinho, pra aplicar ela, tá? Não tem frescura. Ó, mas tu quiser dar, assim, ó, aquela escurecidinha bem de leve, na Naked 2 também tem essa preta aqui, né, que é a Blackout, se eu não me engano, isso, a Blackout, que é uma sombrinha preta, só que essa sombra, tu tem que pegar ela e fazer uma coisa assim, ó, com muito amor, assim, ó, só encosta. Tira bem o excesso, tu dá uma tirada, assim, ó, na mão, e aí tu vem e só dá uma encostadinha, ó, que daí ela escurece e deixa aquele tom, assim, de que tu não chegou a botar um preto. Aqui nesse cantinho, dentro daquele outro tonzinho mais fosquinho que a gente usou antes, tá? Mas o preto fica dentro dele, ó, bem só aqui no cantinho externo. E aí, depois, vamos fazer um delineador? Tu vai me dizer assim, Thaís, eu não domino o delineador, não tem jeito, eu quero fazer em casa, mas eu não quero fazer delineador. Bom, então aí, tu vai usar o pincelzinho chanfrado, esse aqui, e tu vai umedecer ele e usar na sombra preta, que é uma coisa que eu já ensinei em outros tutoriais, tá? Então, agora, nós vamos usar Fluidline Black Track da MAC, e eu vou aplicar com o pincel da MAC também, o número 208, que é o pincel de delineador. Dúvida no gatinho? Só segue essa linha aqui de baixo, ó, e dá uma subidinha. Ok? Pronto, o delineador em cima tá feito, agora embaixo eu não vou usar lápis de olho, não, eu vou usar o próprio Fluidline, tá? E eu vou só dar essa carimbadinha aqui embaixo, ó, que ele fica bem pretinho e ele é a prova d'água, né? Então... Eles, né, dão fresh no olho, sem ficar aquela coisa mais pesada do preto, pode usar o lápis bege. A máscara de cílios que eu vou usar é a Perversion, da Urban Decay também. Agora eu vou dar aquela limpada básica das sobrancelhas, né, pra tirar o excesso de base e de pó, e eu vou corrigir elas com um lápis para as sobrancelhas da MAC também, ó, o Lindering, a cor dele, tá? Lápis de sobrancelhas. E eu vou só dar uma corrigida e uma intensificadinha, assim, onde ela é mais ralinha. E agora, os cílios postiços, pra quem quiser. Pronto! Colados os cílios postiços. Agora a gente vai pro rosto. E eu vou usar Naked Flushed, da Urban Decay também, que tem contorno, iluminador e blush. Esse blush aqui tem que ser uma coisa só no susto, tá? Porque senão tu vai ficar com uma bochecha de festa junina. Bom, o blush é só um susto mesmo. Ó, eu dei duas batidinhas, assim, ó, eu vou tirar o excesso ainda na mão. E eu vou aplicar ele. Muito sustinho. E agora o iluminador também vai ser o da paleta. Ele é bem lindo. Outro lugar que eu adoro dar uma iluminada com o próprio iluminador do rosto é aqui nesse cantinho interno, a gente fazer aquela iluminadinha estratégica. Bom, e agora o batom que eu escolhi hoje, porque, enfim, brinco azul, né? Eu acho que fica muito, muito lindo com uma coisa mais, assim, coral. Esse aqui é o Vegas Volt, da MAC. E aí o truque é, depois que tu aplicou o batom, vem com o pincel e faz o contorno. Então tá pronta a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e aproveitem as dicas. E até o nosso próximo tutorial. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.